Muito bom dia, meu amado e minha amada, que nessa manhã a paz do Senhor esteja com você. Que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre a sua vida, sobre a vida da sua família e sobre todos os seus caminhos. Hoje é sábado, dia 11 de janeiro de 2020. E você, já falou com o Senhor hoje? Já pediu a Ele a sua bênção e a sua proteção? Já agradeceu pela graça de acordar mais um dia? Então, se ainda não fez, eu te convido a orar comigo e elevar o seu pensamento a Deus, orando o Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou. Pai Nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas nos livra de tudo o mal. Amém. A palavra que Deus me deu hoje está em Mateus, capítulo 11, versículo 28, e nos mostra as palavras de Jesus, dizendo Receba, meu irmão e minha irmã, este abençoado convite de Jesus, pois só Ele é capaz de descansar o seu coração pesado pelos fardos que carrega e pelas dificuldades da vida. Este convite é para você, que acha que o seu problema não tem solução e que não existe uma saída. Jesus mostra na sua palavra o quanto te ama e se importa com você, porque te chama e te convida para estar com Ele, da maneira que você é e do jeito que você está. Só Jesus pode te dar a paz verdadeira e a alegria da alma, que você tanto precisa. Somente Jesus tem aquilo que você realmente precisa. Não se apoie nem espere nada das coisas e das pessoas, pois a verdadeira segurança está no Senhor. Confia no Pai, meu amado, que para você tem solução sim. E a solução é entregar a sua vida a aquele que é o Rei dos Reis e soberano acima de tudo. Quando sentir o peso do pecado sobre as suas costas, aproxime-se do Pai e confesse os seus erros a Ele, apesar de Ele já os conhecer, antes mesmo de você dizer qualquer palavra. Permaneça sobre a luz da presença do Senhor, recebendo o perdão, a purificação e a cura. E lembre-se que Deus te revestiu com vestes de salvação, de modo que nada poderá te separar dEle. Sempre que você tropeçar e cair, o Senhor estará ao seu lado para ajudá-lo a se levantar. Se as coisas não estão saindo como você gostaria, vai até o Senhor e confia no seu poder para te guiar a águas tranquilas. Deus é o Criador do Universo e estará contigo aonde você for. O Senhor é a tua força e o teu escudo. Ele planeja os seus dias e os prepara para você, antes mesmo de você se levantar da cama. Ele te dá a força que você precisa em cada passo do seu caminho. Sempre que começar a sentir medo, lembre-se que Deus é o seu escudo. Vista a sua armadura de poder e siga em frente. Confiante naquele que te fortalece sempre. Segura na mão do Pai, entrega e confia. Não tente controlar tudo, irmão. Perca o controle para Deus, pois só assim, aquele que sabe de todas as coisas poderá transformar a sua vida. Aproxime-se do Pai e descanse na tua doce presença. Procure a sua face e a encontrará. Deixa Ele tirar todas as preocupações do seu dia. Traga suas fraquezas e aflições para o único que pode resolver. Lembre-se que Deus é soberano sobre todas as coisas. Nada está acima dEle. Nada é maior que Ele. Descarrega todo esse fardo pesado da sua caminhada e descansa nos braços do Pai. E deixe que o teu amor flua através de você, dissipando todo o seu medo e aflição. Não há limites para o que o Senhor pode fazer na tua vida, irmão. Não há impossível para Deus. Clame ao Espírito Santo para descer sobre a sua vida e desfrute de toda a graça que o Senhor tem para te dar. Vamos orar para Deus. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, te louvamos e desde já te agradecemos por tudo que tu és para nós. A tua palavra nos diz que o Senhor dará o descanso a quem vier na tua presença. Então eu te peço agora, Senhor, que descanse a minha alma sofrida. Descarrega o meu fardo pesado, alivia esse peso nas minhas costas, Senhor, e me concede o merecido descanso. Tu és a nossa fonte de água viva, Senhor. Tu és o ar que respiramos. Sacia a nossa sede, Pai, e traz o fôlego que nos faz viver. Traz a tua luz e a tua unção. derrama as tuas bênçãos sobre nós. Realiza o teu propósito em nossas vidas, Pai, e mostra-nos a direção a seguir, o rumo que devemos tomar. Direciona os nossos passos, Pai, para fazer a tua vontade aqui na terra. Ilumina os nossos caminhos e dissipa todas as trevas. Traz a tua cura, Senhor. Traz a tua restauração. Liberta-nos, Senhor, de todo o mal. Livra-nos das garras do inimigo cruel e violento. abençoa a nossa vida com teu poder. E nos protege de todo o mal. Pai, em nome de Jesus, eu te clamo que entre com a tua providência na vida de cada irmão e cada irmã que ora aqui comigo. abençoa esse lar, Senhor, e traz a provisão diária para essa família. Multiplica, Pai, com o teu poder os pães e peixes nessa casa e enche de fartura essa mesa, Senhor. Derrama a tua infinita provisão para que nunca venha a faltar nada neste lar. Traz a prosperidade e a fartura todo dia, Senhor. Transborda esses celeiros, enche seu cálice, Senhor. Inunda de bênçãos essa casa e este lar traz a vitória da abundância e da prosperidade. Abre as portas de emprego, Senhor. Abençoa esse irmão e essa irmã com o emprego de carteira assinada. Faz um milagre, Pai. Trabalha no impossível nesta casa. Tu és o Deus do impossível, Senhor. Faz o impossível na vida deste Pai e desta Mãe. Envie os teus anjos de luz para guardarem toda essa família e impedirem que as forças do mal ajam contra eles. Tu és o Senhor, o Deus que está acima de todas as coisas. traz a bênção que ele tanto procura, Pai. Traz a bênção que ela tanto precisa. Abençoa, Pai, todos os doentes. Traz a cura, meu Deus, nos hospitais. Traz o refrigério nos presídios, Senhor. Liberta do pecado esse encarcerado. Traz a paz que só a sua palavra é capaz de proporcionar. visita o deprimido, Senhor, o cansado e leva o teu ânimo e a tua disposição para aquele que está caído, Pai. Só o Senhor sabe das necessidades do teu servo. Só a tua luz é capaz de iluminar essas trevas, Senhor. Concede a tua vitória em cada projeto. Transforma o sonho da tua serva só o teu poder pode modificar essa história, Senhor, e restituir tudo o que foi perdido. Traz aquilo que vai realizar o desejo do teu coração. Só o Senhor é capaz de trazer a verdadeira felicidade da alma que esse irmão e que essa irmã tanto necessitam. Por isso, declaramos agora a ti a nossa total dependência, a nossa total dependência, Senhor, e clamamos pela tua misericórdia e pelo teu perdão em nossas vidas. em nome de Jesus. Amém. Que neste dia o Senhor te guie, te guarde e te proteja de todo o mal. Amanhã estaremos aqui, se esta for a vontade do nosso Senhor. Fiquem com Deus. Amém.